Quem foi que teve a ideia de planejar a fuga? Cidadão, o que é o seguinte é esse, minha mão tá cortando aqui, cidadão. Eu quero saber quem foi que teve a ideia da fuga. Pois são coisas mesmo, é que essa da Ujema aqui, cara. Ei, Lelê, quem foi, Lelê? Quem foi que teve a ideia? Não, não, ninguém teve ideia, não, cara. E como vocês fugiram? Fizeram o quê? Serraram e todo mundo? Ninguém encerrou uma grade de uma hora pra outra, cara. Foi de uma hora pra outra, cara. E a Tereza, rebolaram a Tereza, foi? Escalaram a muralha, e lá? Não, não tenho nada a falar, não. Porque eu tô a falar que essas Ujema aqui estão cortando meu braço, cara. Tô cortando meu braço, essa mesma Ujema aqui, cara. Vamos lá, né? Bora.